Hoje viemos até a Associação Ida e Volta a conhecer melhor a tradição dos gigantones e cabeçudos que se vêem pelas ruas da cidade de Braga durante a época de São João. A ideia do nosso associado, Constantino Teixeira, por brincadeira, disse, olha, e se fizéssemos nesse ano um encontro de cabeçudos? Então, lá pensámos e fizemos. O primeiro encontro foi pela Avenida Abaixo e éramos meia dúzia de cabeçudos. Nos dias de hoje é um encontro de referência do San João de Braga, ou seja, traz milhares e milhares e milhares de pessoas às ruas de Braga. Grupos à média é 32 a 35, onde nesse mesmo desfile do Encontro Internacional de Gigantones e Cabeçudos a média de participação de elementos é entre 1.000 a 1.200 participantes. Não são só grupos nacionais? Não, são grupos nacionais. Já tivemos aqui grupos de Espanha, de Inglaterra. A ida e volta não faz só o encontro. O que é que nós fazemos durante o ano? Damos formação em várias... no ano passado demos na Figueira da Foz, demos nas Caldas da Rainha via online, ou seja, estamos a disseminar isto dos gigantones e cabeçudos, que é um dos nossos trabalhos, desenvolvimento, e dar a conhecer aos nossos miúdos, para que esta tradição se mantenha sempre viva, principalmente aqui na cultura braquearense e do Norte, que é uma tradição que realmente é um sucesso espantoso. Como é que são escolhidas estas personagens emblemáticas aqui da cidade de Braga? Porquê aqui o nosso presidente da Câmara? Porquê aqui a Melinha? Isto já é um costume. Nós, quando as figuras públicas... Nós não escolhemos por escolher, escolhemos porque elas participam e ajudam, e nós, em estilo de homenagem, fazemos uma surpresa ano após ano. Temos ali, como disse há bocado, o presidente da Câmara, o Ricardo Rio, o Firmino, que é o nosso presidente de São João de Festas. As nossas, da Associação Líder e Volta, é homenagem a íconos da cidade de Braga, ou seja, temos principalmente o Pá de Afreira, não é? Quem banha Braga banhava uma portuguesa. E a imagem da Associação é a Maria, que é a minhota, e o José Pobinho, que isto é uma figura mais representativa a nível nacional. E estes aqui temos desde 96. Qualquer pessoa pode vir aqui e pedir para participar no cortejo, fazer parte destes gigantones e ir por baixo de um corpo destes? Pode. Nem que seja no âmbito de experimentar, mas a ida e volta está sempre portas abertas, como vê, estamos num bairro social, onde temos muitos miúdos no bairro social, também é um trabalho social que nós fazemos, mas nós, a ida e volta, é isto mesmo, é abrir, abrir as portas ao mundo. E sábado, onde é que vos podemos encontrar? Pela nossa cidade, estaremos lá, com certeza que vão reparar em nós. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt.